Os desafios do acesso da população de menor renda a serviços públicos de qualidade foram tema de um seminário no Rio de Janeiro. O evento reuniu o governo e organizações sem fins lucrativos que acompanham diretamente as ações do Plano Brasil Sem Miséria. O acesso da população com menor renda no país a sete áreas de serviços públicos educação, saúde, transporte, saneamento básico, segurança, habitação e assistência social foi o tema do encontro. Uma pesquisa realizada com beneficiários do Minha Casa Minha Vida foi usada como base. Nós identificamos que o Minha Casa Minha Vida, que é um programa importante no aspecto de habitação, responde não somente pelo lado da habitação, mas todos os serviços que precisam cercar aonde as pessoas moram. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, fez um balanço das ações do Plano Brasil Sem Miséria, que busca melhorar a vida da população mais pobre, além do aumento da renda. Tereza Campelo também afirmou que um dos grandes desafios atuais é garantir a permanência dos direitos sociais para a população mais vulnerável. Nós temos que estar muito atentos para impedir que a população que melhorou muito de vida retroceda. Agora, você tem algumas mudanças que aconteceram, como é acesso à água para 1 milhão e 200 mil famílias, são 4 milhões e meio de famílias que passaram a ter água. Hoje no Brasil, por exemplo, a gente pode comemorar que tem 17 milhões de crianças na educação com uma frequência escolar maior do que a média nacional. Representantes de entidades sem fins lucrativos do setor da inclusão social também participaram da discussão. Entre eles, Giovanni. Ele trabalha para a organização Caatinga, que atua com agricultores do estado de Pernambuco em parceria com ações do Plano Brasil Sem Miséria. Junto com o Plano Brasil Sem Miséria, tem chegado as cisternas, uma cisterna menor, 16 mil litros, que é para a água para o consumo familiar, beber e cozinhar. E agora as tecnologias maiores, a cisterna maior, que a gente chama de água para produção. Outro assunto tratado foi o desafio do financiamento dos programas sociais. Pensar modelos que permitam também que a gente possa trabalhar parcerias com o setor público e iniciativa privada, garantindo os direitos, garantindo acesso aos serviços mais pobres, mas que permitam, com esse mix, ter financiamentos garantidos com o recurso público, pelo BNDES, por outras instituições públicas de financiamento, para que a gente possa superar esses grandes gargalos que o Brasil ainda tem.